Boa tarde a todos, aqui está na bancada, aqui está no auditório. Esse assunto é um assunto muito importante. Certo dia eu estava com meu filho mais novo, tirando umas fotos nas dunas da praia de Flecheiras, próximo a um local que estava hospedado. E aí meu filho subia na duna, pequena, e desde que pulava, vinha descendo, meu filho de 7 anos. E eu peguei nas fotos dos cachorros e me desapercebi daquilo. Daqui a pouco eu chamo ele para a gente sair e pude o olho ver uma moto voando. E o valor da minha vida do céu, naquele dia, imediante, aquela imagem não saiu da minha cabeça. Aqui tem transporte? Eu fiquei em choque se aquela moto se depara com a cabeça do meu filho, gente. Aqui não tem criança, aqui todo mundo é adulto, nós estamos lidando com a situação que envolve a vida. O colega até ressaltou valores. Eu lhe pergunto, esses valores que você ressaltou, se multiplicasse por 10, valia a vida do seu filho? Não vale a vida do meu, não vale a vida de nenhuma criança, de nenhuma vida, de ninguém. É algo sério que nós estamos lutando aqui. Eu pratico esporte há 23 anos, desde os 13 anos eu fui sofista no próximo há muitos anos. Depois eu migrei para o lado dos cães e hoje sou atleta no mundo dos cães. E eu amo esporte, eu sei o sentimento que envolve todos vocês. E quero bater palma para vocês, vocês são organizados. Eu estou admirado, porque eu conto aqui nos dedos, os amantes de cães, e aqui no Ceará tem uns 15 mil, olha o tanto que tem de vocês querendo lutar para regularizar o esporte de vocês. Isso é bonito, gente. Mas nada vale mais do que uma vida. Nada vale mais do que uma vida. Todo mundo é pai e todo mundo sabe o sentimento que tem um pai. E eu moro ali no Cor das Dunas, basicamente 3 quilômetros do Rio Pacuti, e eu frequento aquela área duas, três vezes por semana. Eu vou ressaltar, falar aqui do Detran. Ali tem sinalização. Eu estou ali há 5 anos, toda semana, e todo final de semana eu vejo 30, 40 carros ali. E toda segunda-feira de manhã tem lá, sem exagerar nenhum, gente. Tem uns 10 sacos de lixo. Então, a fiscalização é ineficiente? É não. Porque eu tenho filmado o carro do Detran na areia, eu filmando, eu mostrando os carros ali, e a situação riu da minha cara. Estava eu com a minha esposa e os meus filhos. Então, o que nós estamos tratando aqui, gente, é um assunto sério. A política, enfim, mil coisas que acontecem, a gente perde aquela dignidade. A gente está aqui para tomar uma decisão que vai trocar em risco a vida de outras pessoas. Eu tive a infelicidade de, no dia 23 de dezembro, de fevereiro, o meu cachorro ser ceifado na frente do meu filho de 9 anos, na minha frente, um carro perseguindo o cachorro na área molhada da praia. Um carro 4x4. E aí? A placa fiscalizando, que não pode, mas aí? Aí vai debate, vai debate, vai debate, mas a gente não quer debate, a gente quer solução. Aí vamos regulamentar, vamos liberar a carro na praia. Beleza. Quem vai fiscalizar isso? Quem vai fiscalizar isso? Porque, se for permitido para um, os outros vão ver também. Quem é que vai beber na praia, no final de semana, sozinho com o seu namorado e sua família? Quem vai querer beber? Eles que são atletas e os outros. Eles que são conscientes e os outros. Porque o que você vê lá é da vida, sabe o nome que eu vi aqui. Eu estou falando de coisa na prática. A teoria é linda, ela é maravilhosa. O argumento é lindo, é maravilhoso. Mas a prática, o dia a dia, o real, como funciona, é diferente. Eu sou vítima. Eu perdi, gente, o cachorro mais treinado das Américas. O Brasil nunca foi selecionado para participar do governador mundial. Nunca na história. Eu passei cinco anos da minha vida, dormi três e meia da manhã, para formar um cachorro. Um cachorro que eu obedecia comandos, uma torrente de comportamentos, que nem a ciência consegue provar isso. E eu perdi o cachorro e meia, como comigo, com a minha esposa, com meus filhos. Por causa de um carro na praia. Se eu soubesse que lá era normal ter carro, eu não teria ido. Eu estava no quintal da minha casa. Eu estava no quintal, você desfumete a porta da minha casa. Eu estou falando isso porque é uma prática comum que eu vejo diariamente. Ah, se querem regularizar, fazer uma atividade com o carro, com alguma coisa, permitem regularizar isso. Eu quero apoiar isso. Eu não quero apoiar que eu vou estar com o meu filho na areia, meu filho brincando com a pazinha, o seu filho mesmo, vocês forem pegando um banho de sol e não estão olhando o filho de carro, você não vai vir. Eu não quero isso na minha vida. E hoje eu vivencio isso. Na prática, eu vivencio isso. Uma praia do pitipatro, é uma prática. Eu vivencio isso todo dia. Os meus filhos, gente, eu vi uma infelicidade de dizer para ele assim, meu filho, se você vê o carro, pula dentro da água. O mar não é perigoso. Não, disse nem a nadar. O carro é perigoso. Antes, eu pensava assim, vê um carro, a pessoa tem bom senso, a pessoa é consciente, tem uma tensa. Mas hoje, eu sou vítima, gente. Hoje eu não sei quem é o psicopata ali dentro não. Não sei se ele perdeu, se ele usou drogas, se ele está com raiva, se a mulher ele traiu, ele não sei não, não sei quem é. Então eu digo, meu filho, eu vi um carro, pula dentro da água. O mar te protege. Então, eu quero só que, não vou agredir ninguém, pelo contrário, eu quero pregar o amor. Se eu visse hoje um cara que mandou meu filho, eu não conseguiria agredir ele. Agora, isso só quer que seja feita. E cabe às autoridades competentes ter senso na hora de votar nisso. Porque eu sei que, de uma forma ou de outra, envolve muito dinheiro. E tudo que envolve muito dinheiro, existe um lado federoso. Existe. A ninguém é um criança para isso. Não existe um lado federoso. Mas existe dinheiro com a minha vida. Não existe dinheiro que recupere uma família destruída. Ele falou, ah, são nove casos por ano. Gente, eu acho isso uma fronda. Se em 30 anos existisse um caso, era terrível. Não pode. Não, não, não. Eu não pedi a sua opinião. Eu só estou falando que isso é um argumento do desculpe infantil. porque eu não vou argumentar que 50 anos correr uma pessoa. Gente, é sério, é morte. É óbvio, não vota. Não tem dinheiro que comprem. Ah, mas isso não vai ter que comprar. Não vai vender carros. E acaba-se os carros, meu amigo. Se for que está em risco uma vida, acaba-se os carros. Ninguém aqui que é atleta, que dirige, que é a favor do trolley, é a favor de perder o filho. Ninguém. Todo mundo é organizado, quer fazer um negócio bem feito, mas isso precisa ser algo estimulado muito bem. Até porque igual a chatarunga, igual os animais, igual a natureza. É muito legal você pegar seu filho, levar para ele ver a natureza. É muito gostoso. Quando eu quero saber o detalhe positivo aqui dos carros e das dunas, porque antes tinha muito assalto. As pessoas iam a pé com o Iwakuti, então assalto tinha demais. Iam no lado do Mãe e assaltavam. Hoje acabou o assalto. Porque existem os carros que conseguem levar o caminho. Teve esse lado positivo. Se existir, até o sugestão aqui, se existir um caminho que se desça e que suba, que os carros fiquem lá, maravilha. Todo mundo tem o direito de partilhar das nossas praias. Não sou puta, não. A praia da minha, não. Nós não sei a isso, mas nós temos o privilégio de morar em uma região muito bonita e muito bela. É por isso que a gente está em sua cabeça. É porque é uma região muito gostosa de viver. Só que nós temos que aprender. nem a respeitar isso. Porque, às vezes, o que eu vejo é que o desejo e o interesse particular de alguns sobressaem a maioria. Isso não pode. Até porque o litoral cearense não é privado, alguma empresa privada que está direito está aqui, quer que seja abrir um negócio e diga a vida dele. Não é. Isso não é organizado. É muito o que vocês fazem. Distribui cesta. é organizado. Parabéns, é lindo. Mas isso não dá o direito de que eu saia com o meu filho da praia e passei pra vocês. Obrigado. o professor da praia e a palavra. Bem, gente, nós ainda temos aqui um dos três. beijos.